Obrigada pela fantasia. Enquanto eu espero vocês, como meu irmão, você e a babá estão aqui. Não é melhor? Eu tô sozinha com os dois. Não dá, não dá. Ainda bem que os três vão ficar aqui comigo e eu adoro a fantasia da Sheree Kelly. Traz a da Elsa, canto em verde, a da Ladybug e da Sheree Kelly. Então a gente vai ter que dividir um pouco, não, não. Não, pelo enquanto você chega e o avião vai pousar no chão e você tá quase chegando. Um beijo, papai e mamãe.